Psycho Fox é uma engraçada aventura, onde você irá ajudar uma simpática raposinha a completar o seu objetivo, passando por sete fases com armadilhas de segredos que ninguém imagina. Durante o jogo, alguns inimigos vencidos deixam objetos que irão lhe ajudar muito. Cuidado com os ovinhos, hein? Nem todos são bons. Alguns libertam inimigos ao serem destruídos. Legal, né? Então fique ligado e aproveite para gravar no seu vídeo. Obrigado.